Essa menina não dá pra quem quer, eu nunca vi mulher linda desse tanto Me segurei até aqui somente, da agora pra frente eu não me garanto Essa menina tá pensando o que? Que eu sou de pé, um desenco de aço Essa menina tá pensando o que? Que eu sou de pé, um desenco de aço E aqui não dá pra ser toda minha, não é doutor ninho, eu quero o meu pedaço E aqui não dá pra ser toda minha, não é doutor ninho, eu quero o meu pedaço A macharada fez o charme dela, já espera ela descer ou subir Passa na rua quase em câmara lenta, que a gente não aguenta só para o invadir Essa menina tá pensando o que? Que eu sou de pé, um desenco de aço E aqui não dá pra ser toda minha, não é doutor ninho, eu quero o meu pedaço Pra ti não dá pra ser toda vinha, não é doutorinha, eu quero meu pedaço De vez em quando ela vai lá em casa e quem sabe que arrasa e me chama a atenção Fico ansioso por dentro e por fora que eu tô vendo agora uma tentação Essa menina tá pensando o quê? Que eu sou de ferro, de zinco, de aço Essa menina tá pensando o quê? Que eu sou de ferro, de zinco, de aço Pra ti não dá pra ser toda vinha, não é doutorinha, eu quero meu pedaço Pra ti não dá pra ser toda vinha, não é doutorinha, eu quero meu pedaço Ela se veste com tão pouco pano, não tem ser humano que não se agite Sou obrigada a tomar providência, minha paciência chegou no limite Ela se veste com tão pouco pano, não tem ser humano que não se agite Sou obrigada a tomar providência, minha paciência chegou no limite Essa menina tá pensando o quê? Que eu sou de ferro, de zinco, de aço Pra ti não dá pra ser toda vinha, não é doutorinha, eu quero meu pedaço Pra ti não dá pra ser toda vinha, não é doutorinha, eu quero meu pedaço